Olá, bem-vindo ao Training Soft Expert. Preparamos um treinamento completo para te auxiliar a criar e aplicar questionários. Podemos dizer que existem duas finalidades principais para aplicação de questionários. A primeira diz respeito às avaliações utilizadas para medir a eficácia de treinamentos. Tal finalidade pode ser associada a alguns cenários. Algumas organizações aplicam treinamentos visando capacitar seus colaboradores e precisam medir até que ponto a prática foi eficaz. Além de existirem as instituições focadas totalmente na capacitação de pessoas, que necessitam tanto medir a eficácia dos treinamentos quanto avaliar as pessoas que participam dos estudos. Já a segunda aplicação diz respeito à necessidade de se conhecer a opinião das pessoas perante um produto ou serviço. Para ficar mais clara a tal aplicabilidade, basta lembrarmos das pesquisas de satisfação a que somos submetidos após realizarmos uma compra. Com o Soft Expert Questionário, é possível desenvolver, aplicar e extrair as informações de questionários, pesquisas, enquetes e formulários. Facilitando o entendimento da percepção e satisfação de clientes, da motivação dos funcionários, além de tornar mais fácil aplicar pesquisas de mercado e ter um panorama geral de conhecimentos acadêmicos. Durante o treinamento, vamos explorar todos os menus do componente, desde as configurações gerais até a consulta dos resultados. Sempre apoiados pelo manual do produto, que está repleto de informações que facilitam a utilização diária da ferramenta. Meu nome é Andressa Pias e te guiarei até o final do curso. Agora que já estamos mais ambientados com o componente, que tal começarmos? Andressa Pias e te guiarei até o final do curso.